Eu recebi uma pergunta que pode ser interessante pra muita gente. Uma pessoa me falou assim, eu tive covid e agora, depois de alguns meses, meu cabelo não para de cair. Tem alguma relação? Pode ter sim. E as causas podem ser três. A primeira é o processo inflamatório que foi gerado durante a doença. Então a inflamação atinge todo o corpo. É claro que existem áreas que inflamam e são muito preocupantes, então quando o pulmão inflama, isso é super preocupante. Mas o corpo pode inflamar como um todo, inclusive o couro cabeludo, o que vai fazer, ao longo do tempo, os cabelos caírem mais. A segunda questão é que podem se formar microtrombos. Então algumas pessoas têm mais tendência à trombose, a entupimento dos vasos sanguíneos. E nos pequenos vasos que levam oxigênio, que levam nutrientes pro couro cabeludo, isso também pode acontecer. E, além disso, quando nós estamos doentes, o nosso sistema imune precisa muito de zinco, precisa muito de ferro, precisa muito de nutrientes que também são importantes pro crescimento do cabelo. Então como a prioridade durante a infecção pelo covid foi manter a pessoa viva, os cabelos não receberam atenção. E aí todos os nutrientes foram pro sistema imunológico combater a virose, e agora os cabelos estão realmente mais fracos. Isso pode demorar até 18 meses pra voltar ao normal. Então a pessoa já ficou boa do covid, já não está mais com a infecção, já se curou, e os cabelos vão continuar caindo, e podem continuar aí por mais de um ano. A gente pode acelerar o processo de recuperação com um bom estado nutricional. Então marque uma consulta pra conversarmos sobre a melhor estratégia pro seu caso.